Pessoal, estamos aqui na creche da Seriema. Nesse momento, o prefeito de Caxias Flávio Gentil está aguardando aqui na fila para poder fazer aí a sua votação. Como sempre faz, ele aguarda na fila. Ele prefere não passar na frente das pessoas. Ele aguarda aqui até que chegue a sua vez de votar. Também esteve há pouco aqui o candidato Adelso Soares, que vem fazendo visita aqui a esta escola, onde está acontecendo também a votação. O coração aqui com as pessoas também aqui da imprensa e também as pessoas que estão na fila aqui. A gente vai aproveitar também e pegar essa fala aqui, bom prefeito, mais uma vez... Está conversando com a rádio, boa nada, né? O senhor está aproveitando aqui a regra, a fila do processo de votação. Claro, eu entendo que eu estou prefeito, eu não sou prefeito. A gente precisa respeitar o que diz a democracia, que todos têm que chegar e esperar o seu momento e a sua hora de votação. Chegar e encontrar uma fila, nada mais justo do que esperar o meu momento, porque é um dever de cidadania e de todos nós decidir o futuro de nossa cidade nesse momento. Então, dentro para cá, estamos aqui aguardando para que seja respeitado conforme a termina a lei. Consequentemente, está o nosso voto, um voto de democracia, um voto de respeito à população caxiense. E como é que está a perspectiva para nós? Trabalhamos. Fizemos um trabalho longo, trabalho há muito tempo, não um trabalho de campanha eleitoral, mas um trabalho de quatro anos, resgatando a autoestima do povo caxiense. E entendemos que esse recado, o recado que fora passado, o povo entendeu e vai retribuir em forma de confiança, retribuir, agradecendo o trabalho efetuado para nós possamos continuar o trabalho por mais de quatro anos. É um trabalho a médio prazo, que com certeza essa autoestima vai fazer geração de emprego e renda profissional, fazer com que a saúde possa estar melhor cada vez mais, se vestir mais na educação, saneamento básico, e fazer o que todo mundo sonha de ter a cidade, que a gente quer. Só se faz quando você trabalha em conjunto. Prefeitura, população, população, prefeitura. Os dois entendendo o objetivo, é com certeza sonhos realizados. Então, a gente agradece ao prefeito Fábio Gentil, candidato também à reeleição, por ele ter na cidade de Caxias. E no momento ele está no processo de votação. A gente está acompanhando aqui o seu processo de votação. E eu gostaria que o senhor destacasse também, e aí a gente sabe que o senhor pretende, por exemplo, não é eventual, é claro, nós estamos aqui projetando, mas há possibilidades de o senhor mexer na equipe, é uma possível vitória? Eu sempre digo o seguinte, que tudo é passivo de conceito. A gente estudou, temos aprendizado de como é a cidade, fomos gestores, gestores com amor e com respeito, e as peças que forem precisas ser mudadas para ter uma qualidade do governo melhor, com certeza será feito. O nosso trabalho é para melhorar a cidade. Nós governamos para um povo, e governamos para a família, para uma casa, que vai para a cidade como um todo. Esse nosso compromisso, nós já mantemos, e tudo que for necessário fazer para melhorar, nós vamos fazer. As peças que precisam ser mudadas, e serem mexidas, nós vamos mudar, ou mexer, conduzir na cidade da melhor forma possível. O senhor vai estabelecer metas para a sua próxima gestão, caso seja eleito? É isso, a gente vai esperar o estado das eleições. Sentou, apurou, o povo nos reconduziu ao mandato por mais quatro anos, é hora de sentar, estabelecer metas para que nós possamos alcançá-las. Este é o compromisso de qualquer gestor, seria um compromisso obrigatório de qualquer gestor. é lançar metas para que essa meta seja cumprida para o nosso secretário, bem eficiente e eficaz todas as necessidades do município e fazer com que essa autoestima seja melhorada cada vez mais. O povo voltar a sorrir e dizer que tem orgulho de ser caixinha. A gente vê que a sua gestão focou bastante, é claro que não foi só isso, mas focou muito em infraestrutura na primeira gestão, nessa primeira gestão. O senhor vai atacar uma outra área especificamente ou vai pensar na cidade inteira? A saúde pública precisa ser melhorada gradativamente. A saúde pública precisa ser melhorada todos os dias. Nós vamos trabalhar e um ponto primordial e necessário é o nosso aterro sanitário. Precisamos construir o nosso aterro sanitário, acabar com o lixão. Já estamos no processo citatório e agora porque nós entendemos que trabalhar na saúde primária é reduzir custos na saúde secundária, na média e alta complexidade. Nós vamos investir cada vez mais para que o povo tenha orgulho da cidade que vive, de continuar gritando que é caixinha-se com orgulho. Esse é o nosso compromisso, a alegria do nosso povo, com a saúde e a educação de qualidade. Obrigado. Obrigado.